Alô, alô você! Fala aí meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Hoje é aquele dia da semana tão especial, né? Que é o dia de novidades da semana, olha só que visão do paraíso que estamos tendo aqui Então nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês algumas plantas que chegaram Aqui para nós, que você vai poder ter a oportunidade de ter aí na sua coleção Então veja esse vídeo aqui até o final, porque vai ter muita coisa bonita E talvez você deseja aquela gordinha tão sonhada e chegou o seu momento Então já aproveita, já vai deixando o like aqui no canal Se você não conhece, muito prazer, meu nome é Gustavo E eu vou mostrar só as tops para vocês, tá pessoal? Recado que a gente sempre gosta de dar aqui no começo de todos os vídeos Novidades da semana, é que tem plantas que são exclusivas Ou seja, só tem uma ou duas unidades, então acaba rápido Então assim, eu vou deixar o link do site aqui na descrição Assim que você ver, ah, me interessei para essa planta Corre no site para ver se ela está lá, tá? Porque acaba rapidinho, porque esse vídeo aqui acessa milhares de pessoas Então corre, combinado? Então já deixa o like aí, se inscreva E bora ver as suculentas mais tops do seu dia Já vou começar, gente, por essa mesa aqui de cuia Porque é o seguinte Está muito top Hoje é sexta-feira aqui, né? E de sexta-feira sempre vem o pessoal aqui na loja E essas plantas acabam rápido Então, como eu estou postando esse vídeo de manhã É para dar prioridade para vocês que estão aqui no YouTube, tá bom? Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês Olha esse cenésio azul, gente Essa planta aqui, quando você olha ela de pote 11 Você não dá tanto valor E só tem uma Você não dá tanto valor Mas agora deixa eu mostrar para vocês o meu de coleção E aí se você quiser, você pode replicar aí na sua casa Olha isso Aquele ali é o meu, pessoal Olha que bonitão aquele tal Muita gente pediu Porque eu fiz um vídeo plantando nesse vaso aí Muita gente pediu esse cenésio E hoje nós conseguimos esse que está até mais azulzinho, né? O meu está meio esverdeado Está muito, muito bonito, ó Uma moita, um vaso pronto É só você comprar um vazão bonito aí e colocar ele Então, primeira planta para vocês Cenésio azul Não perca a chance, gente Corre no site Essa planta aqui é o sonho de consumo, né gente? É a rainha das suculentas Equeveriacante E não é qualquer Equeveriacante, ó É uma planta de mais de dois anos de idade Olha o tamanho dessa planta aqui na minha mão, gente Olha a perfeição Olha isso Então se você tem o sonho de ter uma cante Temos duas disponíveis Ontem nós enviamos duas cantes, tá? Nós estamos pegando bastante habilidade para enviar essa planta Chegar com o mínimo de manchas possível Para ela chegar mais próximo disso aqui, ó Quase perfeito aí na sua casa Então a gente está caprichando bastante Então se você quiser ter uma cante Você tem duas oportunidades de ter uma cante top Uma cante de verdade, pessoal Olha isso aqui, ó Olha minha mão perto da planta Então corre no site E já vou aqui do lado, ó Que essa senhora, gente Está chique demais, nós aqui, ó Desse tamanho aqui nessa cuia tem três Essa daqui eu acho que é a cuia 16 Pote 16, né? Olha o naipe dessa glauca, gente Olha isso aqui Com mudas Linda demais Só temos três unidades dessa um pouquinho maior E tem duas unidades dessa daqui Que está um pouquinho menor, tá? Mas olha que perfeição essa glauca, meus amigos E do lado da glauca Já temos também uma planta muito top Três unidades Que é o nosso Vou pegar a menorzinha para vocês verem Porque essa planta aqui, ela cresce demais, tá? Que é o Calanchoe Fantástico O famoso orelha de elefante variegata E deixa eu mostrar a minha Só para você ter uma inspiração aí E ficar empolgado Para vocês verem como que a sua vai ficar daqui um tempo, ó Em poucos meses a sua vai crescer E vai ficar assim Vai dar muitas mudas e vai prosperar Planta muito resistente Dificilmente você perde Dá muitas mudas, como eu disse Então é muito fácil de cultivo É só alegria Então se você tem um desejo aí também De ter uma orelha de elefante variegata Mais conhecido como Calanque Ou Calanchoe Fantástico Corre para o site, meus amigos Não perca tempo Ah, e só queria lembrar vocês Que nós temos o FET fixo Para Minas, Rio de Janeiro e São Paulo É isso, né? Três estados Minas, Rio de Janeiro e São Paulo Estamos estudando outros estados aí Para colocar o FET fixo também Distrito Federal Goiás e Distrito Federal também está Então Espírito Santo Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo Goiás e Distrito Federal Todos esses lugares Nós temos o FET fixo E se caso você entrar no site lá E der lá aqui assim Não entrega na sua cidade Tem o botãozinho do WhatsApp Você clica nesse botão do WhatsApp E manda para a gente lá Para nós confirmarmos com certeza Se não envia para a sua cidade Tem cidades que nós não enviamos, pessoal Porque o prazo de chegada da planta De viagem Dá mais do que sete dias Então Corre muito risco da planta chegar Muito seca Ou muito feia E recuperava na sua casa E é por isso que nós não enviamos Mas Se der lá que não chega na sua cidade Manda o WhatsApp Para ter certeza, tá? Beleza? Vamos continuar aqui Continuando com as cuias Chegou Equeveria Mauna Olha que linda que está Essa Equeveria Mauna Chegou também Equeveria Pálida Dois vasos Vocês querem ver minha Mauna, pessoal? Vou mostrar para vocês Eu estou mexendo nas minhas plantas aqui E eu mudei ela de vaso E aí eu vou aproveitar Vou dar uma dica para vocês, ó Eu plantei ela com esse tostão rosa variegata Imagina a hora que isso aqui enche, pessoal Então Vem a pergunta, né? Pode misturar suculentas com outras plantas? Depende Se ela se dá bem Com Uma rega mais moderada, assim Não precisar de água todo dia O tostão, no caso, né? E gostar Da mesma quantidade de sol Que a suculenta Vai bem Nós já testamos Tostão com suculentas E funciona demais Então Olha que linda que está a nossa Mauna Então se você entrar no nosso site Comprar uma Mauna Logo, logo A sua vai estar assim Dando flores Planta muito top Planta bonita também Essa daqui, né, gente? É comum Mas eu gosto demais, ó Tem aqui no meu jardim Que é o calanchoe tomentosa O calanque tomentosa A famosa orelha de gato E nós temos Esses vasos aqui Olha como que está grandão Olha como que está bonito Coloquei ele aqui No lado de fora Para tomar uma chuva Temos quatro vasos De orelha de gato Acho que esse aqui É pote 13 Pote 15 Bem grandão Bem bonito Perfeito Pronto Pronto Praticamente Perle em colônia Essas daqui são as mais comuns Mas também são meio bonitas Colher de prata Ah, vou ter que mostrar Minha colher de prata Para vocês Ah Vocês vão ver, gente Se você não deixou o like Ainda nesse vídeo Esse é o momento, hein? Olha aí O que vocês acham? Então, colher de prata também Disponível on the site Corre lá Tem colher de cobre Pote 11 também É pote 11 Mas olha o tamanho disso, gente Linda Agora eu vou mostrar um pouco Desses pote 11 aqui Que essa daqui É a mesa especial Que a gente chama Então aqui nós costumamos Colocar as plantas Mais Tops Vamos dizer assim Minhas mais bonitas Algumas que são bem difíceis De encontrar Então Preste bem atenção Nessa parte do vídeo Porque vai ser muito bom Meus amigos Olha isso daqui, gente Lenofilon Reflexum Latum Olha que top Essa planta Veja isso Ela é Meio marrom Bem escura Bem bonita Planta perfeita Para dar um contrato Temos também A opalina Graptovera opalina Pote 11 Mas olha isso, gente Aqui é tudo assim É fartura Meus amigos Opalina Pote 11 Tem Essa daqui Que é a cetosa Firecracker Só tem uma Crassula Capitela Campfire Só que essa daqui É especial Olha como ela é diferente Olha a grossura da folha Olha que naipe Essa crassa Tem a cetosa Miner Tem croma Em colônia Responde pra mim Tem croma Desse naipe Aqui Aí nessa cidade Acho difícil Hein pessoal Aqui nós temos A Echevero White Gil Ela é bem parecida Com a Fantome Mas não é a Fantome E aí pessoal Antes de eu continuar Aqui tem uma Que chegou Que só tem um vaso Então lembra Que eu falei Se você se interessar Corre Logo Porque acaba Que é essa daqui Euphorbia Aeroginosa Essa planta Ela é muito linda Ela é azulzinha E pra quem ainda não viu Do meu jardim Eu vou mostrar pra vocês Olha a minha Como que tá Já tem Bastante tempo Quando eu recebi A minha Há mais ou menos Uns dois anos atrás Ela era assim Azulzinha Com os espinhos vermelhos Olha a flor Dessa planta Deixa eu tentar focar Pra vocês aqui Olha que bonitinha A flor dessa planta E agora Entra no inverno Ela dá flor O tempo inteiro Pessoal E cresce Eu plantei ela Aqui no meio Cresceu o braço Aqui Olha aqui Ela crescendo Se espalhando Então se você Quer ter uma Euphorbia Aeroginosa Corre Que é só uma chance Essa daqui É a Powder Puff Paquiveria Powder Puff Ela é um híbrido Da Equiveria Cante Com Paquifiton Ovífero Top demais também Essa daqui É a Nixana Essa né Sil É Equiveria Nixana Pote 11 Muito bonita Essa daqui É da nossa produção Da Gardens Olha que planta linda Também Equiveria Nixana Paquiveria É Tem essa outra Paquiveria aqui Que é a Shader Carey A Shaderic Depois você escreve Paquiveria lá no site Vocês vão encontrar Aí pessoal Duas Chances Únicas Pra vocês Que Não sabemos Quando teremos Ela tá meio manchadinha Assim Mas não é que ela tá manchada Tá É porque Foi regada Essa daqui É a Equiveria Laue De duas cabeças Estão perfeitas Pessoal Então Se você também Tem a vontade De ter uma Laue Corre no site Que tem duas Perfeitinhas Gordinhas Bonitinhas Esperando por você Graptoveria Lovely Rose Em Colônia Equiveria Beatrice Em Colônia Também Aqui Essa bonitinha Olha que lindinha Essa planta Gente Equiveria Axirra Hoje não tá sol Mas no sol Vocês tem que ver A cor dessa planta Que linda que ela é Equiveria Wide Of Change Tô mostrando rápido Gente Porque é muita planta Olha só tem duas Wide of Change E o que é legal Dessa planta aqui Tá vendo que ela é Um verde diferentão Isso daqui não é mancha É natural dela E quando ela tá bem estressada Ela fica roxa Embaixo É linda hein meus amigos Equiveria Dorit Espanha Que cresce Ela grande Depois vocês pesquisam No Google aí Equiveria Dorit Espanha Veja como que ela fica Quando ela pega Um tamanho de cuia Ela fica bem rosada Com essas babadas aqui Não tem nem o que falar Meus amigos Top Equiveria Goiabinha Que tá bem bonita também Se você não tem uma goiabinha Pessoal Não sei o que você tá esperando Equiveria Agavoy de Gilva Cristata Olha isso aqui gente Pra quem gosta de Cristata Assim como eu Mais uma oportunidade única Equiveria Equiveria serrana Só tem uma E essa daqui Que é a Equiveria Blue Muller Olha isso gente Eu tenho um vasinho aqui Com a minha Deixa eu mostrar Olha só Separei uma de coleção Essa é a única que eu tenho Tá pessoal De coleção Essa planta Ainda é difícil de encontrar Então se você quer ter uma Equiveria Blue Muller Que é top demais Olha esse vaso Não perca essa chance Se você quer ter uma serrana Também não perca essa chance Cotledon Pendens Nossa tem bastante coisa ainda Pra ver gente Graptovera Milky Way Vocês estão preparados Pra ver uma coisa Ó Essa daqui já tá colônia Já tá bem bonita Planta muito top Mas olha isso aqui gente Olha isso daqui Meus amigos Isso daqui Era o matrizeiro Que nós conseguimos Adquirir Para a nossa coleção Olha isso Vocês tem noção Olha o naipe Pote 11 Então se você não tem Uma Milky Way Meus amigos Eu não vou ficar falando mais Corre no site Vou fazer um jogo rápido Aqui Pra não ficar muito longo O vídeo Sedominer Major Aliás Sedomager Cubic Frost Bem bonitinho Bem formadinho Sempre Vivium Aracnoid Equeveria Green Rose Orostax Boemery Esse daqui é Blue Mist CD Vera Blue Mist A outra aqui Que só tem duas Deixa eu ver desse lado Cetazamina Equeveria Dionísios Olha o naipe Equeveria Dionísio Equeveria Difractens Olha Essa planta aqui É linda também Propaga muito fácil Por folha Falsa Núbia Que é como se fosse A goiabinha Só que ela não tem as manchas Ela só tem a borda Rosada Eu tenho que mostrar a minha Pra vocês verem Ó Tá uma coloninha Olha a minha gente Depois que você planta No substrato Biomix Que deixa ela pegar um sol Olha essas bordas Olha esse raso aqui Top demais Meus amigos Estão perdendo tempo Corre logo Adquirir essa planta Falsa Núbia Tem Debe De pote 11 Dessa menorzinha E também tem Debe De pote 11 Em colônia Olha isso Equeveria Crispate Beauty Olha esses dois vasinhos Aqui gente Esse daqui é Graptoveria Titubans E olha que interessante Essa Titubans Aqui ó Olha a tonalidade Que ela tá pegando Essa planta É muito bonita Tem mais Milky Way Aqui Ah essa daqui O pessoal pediu bastante Então aproveita Que é a famosa Pit Pride Olha que lindo Que tá esse vaso Chegou Um Dois Três Quatro vasos De Pit Pride Gente Corre Que essa daqui Sempre é uma das primeiras A acabar Então semana passada Nós fizemos Novidade da semana E todo mundo Ah Pit Pride Pit Pride Acabou muito Muito rápido Tá Só tem uma Dessa Como é que é O nome dela É Madiba Equeveria Madiba Só temos Uma Equeveria Madiba Então se você Quer Não perca a chance Essa daqui Essa daqui Crassula Red Pagodá Muito bonita Também Sempre vive Blue Boy Olha esse Sempre vive Aqui gente Esse sempre vive Aqui é de fácil Cultivo Tá Olha a borda Sempre vive Blue Boy Topíssimo Essa daqui É uma Equeveria Melaco E repare É natural Que ela vem Assim Olha ela De pote 6 Inclusive Tem de pote 6 Tem croma De pote 6 Várias Outras plantinhas De pote 6 Mas olha Como essa Melaco É diferente Dessa Porque Essa daqui Foi feita por folha E ela cresceu Assim em colônia E novamente Só tem uma Toda aquela coisa E deixa eu mostrar A minha Que eu tenho Uma que é Exatamente Assim Ela vem Igualzinha Pequenininha Olha que linda Que tá A minha Olha isso O naipe O que vocês acham Top né Então se você Quer ter uma Igual a minha Uma colônia Que é bem Difícil de encontrar Corre no site Vou mostrar um Colarzinho Pra vocês Colar de rubi Bem estressado Já Cuia Tem no site Eufóbia Globosa Que eu gosto Demais Essa mamilaria Que tá cheia De semente Então se você Gosta de propagar Cacto E fazer uma estufinha Inclusive Comente aqui Embaixo Pra mim Se você Quer que eu Faça um vídeo Ensinando como Fazer cacto Por semente Porque eu já Fiz e deu certo E é Relativamente Simples até Aqui nós Temos O tapete Persa Que é O tapete Persa Nossa O certo Era dividir Esse vaso Aqui Porque A flor Tá quase Pra abrir Então temos Três tapetes Persa Esse daqui É o cacto Rabo de raposa A flor dele Não está aberta No momento Mas ele tem Uma flor Rosinha Bem bonita O rabo de raposa Também Toda vez que vem É uma raridade Difícil de encontrar E olha Ele já está Bem saudável Dando flor Então toda vez Que vem Ele acaba rápido Só tem dois Vou ter que falar De novo Pra você correr No site Essa daqui Gente É um Calanchoe Ele é Conhecido Como orelha De burro E olha só Ele tem uma coisa Muito interessante Que ele dá muda Na ponta das folhas E esse daqui É a produção Do Gustavo Pessoal Olha a cor que está Estava lá no sítio Só tem dois vasinhos Eu trouxe Pra disponibilizar No site E essa planta Aqui Ela fica muito grande A folha dela Fica pelo menos Umas quatro vezes Do tamanho Isso daqui Então é uma planta Pra você pôr na cuia Então eu ficarei Muito honrado De enviar essa planta Aqui pra casa De vocês Orelha de burro Muito bonita Agora tem umas plantas Aqui que meio que Só tem umas Poucas unidades Pra quem gosta De cristata Top setor Cristata Dois vasos De sem pervível Tectorum Bem cheios Tem essa daqui Essa daqui É a dracosil? Essa é a Corvos? Corvos É a equeveria? Será? Acho que é Equeveria corvos Só tem uma também Hã? Essa daqui Qual que é mesmo? Você lembra? É a macadâmia Equeveria macadâmia Olha isso Deixa eu mostrar pra vocês Equeveria macadâmia Ó Pode olhar aí Vocês estão vendo Outro pote de macadâmia Não Porque não tem Só tem uma Equeveria valentina Perfeita Não tem nem o que falar Equeveria valentina Angel Angel Acho que é Angel mesmo Topíssima Deixa eu ver o que mais Vamos dar uma volta aqui Ah Tem uma bonitinha aqui Ó Tem a Barton Pink Assim em colônia Tem Tacitos belos Assim em colônia E tem a Barton Pink Um pouco maior Aqui ó Que já tá dando flores Pra quem nunca viu As flores dessa planta Se liga meus amigos Olha isso Top Fala a verdade Imagina uma bacia Cheia disso aqui Imaginou Uma bacia cheia De Barton Pink Então ó Tem aqui ó Olha isso Olha essas cuias Gente Tem duas cuias de Barton Pink Então Garanta a sua Porque Você não vai encontrar Em nenhum outro lugar Uma cuia desse naipe E aí tem esse vaso aqui também ó De white gilva Com uma lilacina Deixa eu mostrar pra vocês Da última vez Que veio um vaso desse Porque não é sempre Que vem de cheião Assim O que que eu fiz Aí vocês Me digam Se vocês gostaram Ou não Olha só O que que eu fiz com ele Plantei no vaso quebrado Eu achei muito top Pessoal Então Equevera white gilva Também disponível no site Então white gilva E aqui nós temos A white prince Equevera white prince Olha que linda gente Também olha isso Você não vai achar mais Pessoal Em outro lugar Isso nem é pau Temos Equevera gila Muito top Essa daqui pessoal É a lindadinha É lindadinha né Sil Olha essa cuia De equevera É lindadinha É lindadinha essa daqui né É Lindadinha É uma cuia De respeito hein meus amigos Pelo amor Olha isso Já mostrei pra vocês Essa imbricata em colônia Se eu não mostrei Tá aí gente ó Isso daqui é coisa Que você não pode perder a chance Porque é chegar E colocar no jardim E fazer esses arranjos Maravilhosos pessoal Olha isso Quem tá pegado Olha isso aqui Nossa Tem também Essa daqui Que não é Dusty Rose Tá errado É Polux Polux Três cabeças Bem bonita Equevera gavói de estrela Tá só 28 reais Já tá bem grande Bom gente Bom gente Então as plantas De hoje Foram essa Tem mais plantas Pra mostrar Mas eu ia ficar O dia inteiro aqui E aí Toda semana Nós trazemos Uma promoção Pra vocês E a dessa semana Aqui Continua sendo A Lovery Rose Várias cabeças Depois que vocês Entrarem lá no site Vocês vão conseguir Ver certinho Quanto que tá De desconto Lá o preço dela Tá bom Beleza pessoal Então é isso Foram novidades Da semana de hoje Espero que vocês Tenham gostado Ah tem mais uma Coisinha aqui Sempre me pedem De minha sombra Antes de terminar Ravortia Calma aí Calma aí Fica aí gente Colar de pérolas Bem top Bem grande E também Colar de melancia Esse daqui Ele resiste no sol Tá gente Colar de melancia Se você der bastante água Pra ele Ele vai bem no sol Então é isso aí pessoal Não se esqueçam Olha esse Sempervível calcário Não se esqueçam De se inscrever no canal Dar o like Nesse vídeo O link do nosso site Tá aqui na descrição Se você tem dificuldade No cultivo de suculentas Baixe nosso aplicativo Vai tá tudo no link Que eu deixei na descrição Baixe o aplicativo Pra você aprender mais Sobre as suculentas Controlar a rega Identificar as suculentas E tudo mais Então é isso Aproveite essas oportunidades Porque só tem planta linda Deus abençoe nossas vidas Até o próximo vídeo Deixa o like aí Valeu Tchau 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 Tchau